Acima de tudo para vocês, pessoal do basquete, jogar um derby, jogar na casa do adversário, é mais de metade mentalidade, união, espírito, grupo, querer vencer, o dar mais, quando acharmos que já não dá mais, tentar ser mais um bocado. Vão disputar um jogo único no mundo, um derby é um jogo diferente, um jogo cheio de emoção, um jogo cheio de garra. Vem aqui apelar à vossa união, ao vosso esforço, à vossa dedicação, muita atitude, muita vontade, muito agarro, muito empenho. Tenho a certeza que vocês, como grande equipa que são, vão sair vitoriosos, mas não se esqueçam que nada se faz sem um grande espírito de equipa. Derby é um derby e às vezes costuma-se dizer que os derbys não são para se jogar, são para se ganhar, mas aqui o Sporting vai ganhar sempre, força só. E quando acharem que não conseguem mais, há sempre mais um bocadinho, principalmente é isso. Portanto, bora pessoal, estamos com vocês.